Desde pequeno, escuto as histórias de Halin. Escutei sobre o nascimento dos gêmeos. Yahu, o primeiro a chegar. E Omba, que veio logo depois. A vida é assim, rapaz. A gente fica andando numa linha recta. De repente dá uma cambalhota. O que vamos fazer? Esqueceram a briga dos gêmeos. Fingir que nada aconteceu. Sou o cachorro! Meu Deus! Pobre do Yahu. Pobres de nós. Tu é que estragas o menino. Tu é que estragas o menino! Eu ainda tinha esperança, sabes? Que ele e o irmão pudessem se entender. Já achas melhor do que eu, não é? É a culpa sua! Se estás perdido, é só perguntar o caminho. Por teu irmão. Tu és melhor que essa cidade. Se ficares aqui, serás derrotado, devorado pelo teu irmão. Vou para São Paulo. O lugar dele é aqui, Jalema. Já comprei a passagem. Nosso filho, Yahu, tem cabeça. Ele tem um futuro glorioso. Você pensou em ele, né? Ele é um consagrado! Ele é um homem! Onde é que ele está? O filho é de... O tempo muda tudo, Nael. Não deixa nada no lugar.